E ela me olha com maldade, segue só na hidromassagem Me desculpa por que tarde eu te provoco de verdade Ela dá bem, fode, louco pra ter um neném Tá dentro da Audi, quer fazer chover de sangue E ela dança pelada, enquanto eu carvo o escândalo Ela me pede de amor, não vai achar que eu comprei a fã Não quer saber de nada, ela que cai e rebota Pede a hora de ir embora, só eu te faço gol Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans